O Brasil tem muito recente a conquista da democracia. Às vezes a gente não dá tanto valor, mas não se faz ainda 20 anos que o Brasil restaurou as franquias democráticas. E nós estamos longe de sermos uma democracia de oportunidades, longe de sermos uma democracia de renda, longe de sermos uma democracia de poder e de informação. E o Aldo Rebelo, ao completar 30 anos de vida limpa, correta, com compromisso popular, intransigente, com compromisso da defesa do interesse nacional sem falha, é um exemplo de que essa ilusão ou desilusão que nós temos todo dia de que a política é um lugar de desonestidade, de escândalo, não se sustenta nos bons exemplos. E o Aldo Rebelo é, talvez, por isto, o melhor exemplo que temos nesse tema.